E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o nosso décimo terceiro trade da nossa série de trades, o trade na XTZ. Foi um short lá no Binance Margin, tá? Eu gosto de operar no Binance Margin, apesar dos pesares. Foi um trade de 2% de lucro, um tradezinho curto, mas que deu um resultado legal, né? Baseado no risco aqui. Foi um trade bem legal. Vamos aqui passar, vamos mostrar ele, tá? Foi um short, então isso quer dizer que eu apostei na queda, tá? Então, eu primeiro peguei o ativo emprestado, eu vendi, então eu recomprei ele mais baixo, devolvi e fiquei com o lucro, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre como funciona essa questão do Margin, tá? Operar short, operar long, enfim. Vamos dar uma olhadinha, o trade foi aqui no dia 16, às 9h30 da noite, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no gráfico. Aqui, estou no modo replay para mostrar para vocês qual foi o embasamento, a lógica por trás. Aqui, ó. Foi exatamente logo após o fechamento desse candle. Como é que estava a XTZ, pessoal? Deem uma olhada aqui. A gente estava numa tendência de baixa desde o rompimento desse fundo. E olhem como aqui ainda passou um pouco, né? Mas que geralmente a XTZ, ela caía, testava o fundo anterior, caía. Aqui passou um pouco, né? Poderia ter dado uma entrada, mas não deu nada aqui. Então, rompeu o fundo, testou mais uma vez o topo anterior, né? E aqui, rompemos o fundo e viemos testar aqui agora essa área de topo, de fundo anterior. Mas especificamente ainda esse candle aqui. Eu já comentei algumas lives. Quando você tem um candle comprador, que um único candle comprador antes de um grande movimento de baixa, geralmente ele age como resistência. O estocástico estava sobrecomprado. A gente estava numa tendência de baixa. Deixa eu até dar uma olhada às médias. Eu não usei médias como referência, mas vamos dar uma olhada como é que elas estavam, só para ver se ajudariam ou não na entrada. Como vocês sabem, geralmente eu não uso média, né? A média de 21... É, a média de 80 estava aqui, mas tanto a média de 9 quanto a média de 21 estavam compradoras, tá? Então, médias iriam trazer confusão aqui para a gente nesse trade. de evitar esse ganho, tá? E aí, eu olhei aqui esse candle de rejeição, na estocástico sobrecomprado, numa área de resistência. Eu queria porque queria entrar vendido na Tezos. E aí, eu fui descendo no time frame, não achei nada de possibilidade de venda. Porém, aqui no 15 minutos, eu achei o que eu queria. E o que era um simples, um super tradicional pivô de baixa. O pivô é um dos fundamentos básicos da análise técnica, tá, pessoal? É realmente uma das questões mais básicas, que é o pivô que ele define tendência. O que é um pivô, pessoal? A gente tem um movimento... Deixa eu tirar aqui, vamos ficar sem gráfico para eu poder mostrar para vocês, para vocês não se confundirem. O pivô é, basicamente, uma tendência, a gente tem uma pernada de alta, a gente tem uma correção, né, que pode correr de pouco ou mais. E aí, a partir do momento que a gente... Quando a gente está aqui, a gente já está, possivelmente, fazendo o pivô, tá? Quando a gente faz isso, a gente rompe o pivô. E o que é o pivô? É essa pernada... Aqui, ó, de alta e baixa. Se a gente romper esse topo aqui, é um pivô de alta. Quando você rompe esse topo aqui, a tendência está confirmada, né? Porque você fez um fundo, um topo, um fundo mais alto, e agora você está fazendo um topo mais alto. E aí, se você retrair aqui, mais uma vez, armando um possível pivô, e aqui romper o pivô de alta. Então, o pivô é toda essa área aqui, certo? Então, vamos voltar para o nosso exemplo, como isso pode ser usado aqui na prática, né? Ó, se eu colocar no gráfico de linha, talvez vai facilitar. Acho que vai dificultar um pouquinho para vocês. Vamos colocar no gráfico aqui de candles mesmo. Olha só, a gente teve... Deixa eu colocar uma outra cor. Deixa eu ver uma cor que fique bom para vocês. Acho que assim fica bom, né? Ó, uma pernada de baixa, uma pernada de alta. Aqui já foi um pivô de baixa. Você vê que a tendência aqui já reverte para baixo aqui no micro, quando você olha isso aqui, tá? E aí, quando a gente faz isso aqui, e rompe esse fundo aqui, a gente confirma ainda mais a tendência de baixa. E aí, foi exatamente a minha entrada de venda aqui, tá? Olha só, foi exatamente 20 e 36. 20 e 36 foi aqui, tá? Então, eu até entrei atrasado, né? Poderia ter entrado com o stop de venda aqui. Poderia, mas você vê que rola para o back, ó. Rolou até para o back aqui para a venda. Então, o meu trade foi super tradicional aqui. Só que não vão operar, pessoal. Pivô, a torta e a direita que vocês vão perder dinheiro, tá? Vocês veem que eu estava aqui com um baita de um contexto para operar esse pivô no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 4 horas, a gente estava com uma baita tendência baixista. A gente estava no maré de resistência. Se traçasse Fibonacci, tinha confluência. Estava aqui, ó, o Golden Pocket, 61% de Fibo, ok? Então, tem toda uma lógica por trás. Não é só operar a pivô à torta e à direita, tá? Então, deixa eu voltar aqui. No 15 horas, eu entrei já aqui, né? Quando fechou, confirmou esse pivô, poderia ter entrado até melhor, né? O meu trade foi, vamos ver aqui, foi 27,69. 27, ó, foi bem no fechamento, cara. Quase aqui no fechamento, né? Aqui, ó, 27,69. Meu stop, aqui o stop. Poderia colocar um stop mais curto aqui acima desse candle? Poderia, mas é bem arriscado. E o stop tradicional é aqui, tá? Nesse topo foi o que eu fiz. E o meu alvo, eu poderia pegar, considerar isso aqui tudo um pivôzão. Ó, pegar Fibo. Topo fundo topo, certo? E aqui, você vê, já daria 100%, mas o alvo aqui, né? Vamos ver onde eu vou sair. 27,02. Saí um pouquinho abaixo, né? Daqui. Ah, eu saí exatamente aqui, ó. Como eu sempre falo para vocês, topos anteriores, né? Nesse caso, vão servir de suporte, tá? Deixa eu colocar aqui no desenho de compra. Compra. Então, olha, confluência aqui. Eu deveria ter saído antes, até em 27,13, porque era 1,61, tá? Dessa... Desse pivô. E também era esse topo anterior, tá? Era esse fundo aqui anterior, então, era toda uma área. Eu alonguei um pouquinho, tá? O meu alvo. Deixa eu ver se eu colocasse o alvo aqui, nessa forma do pivô que eu, de fato, operei. Né? Aqui, você vê que já não daria, né? Não ficaria legal. Por isso que eu peguei aqui, lá para cima. E também poderia usar até como alvo aqui, pegar a retração disso aqui, ó. Olha como 1,61% de FIBA aqui foi respeitado, bonitinho, certo? Mas como estava numa tendência de baixa, tu não compra, porque está numa tendência de baixa, está fazendo pivô para baixo, tá? E aqui não teve confluência, né? Só em 88. Mas tranquilo. E aí, entrei no meu trade aqui, foi a meu favor um pouquinho, né? Após isso, retraiu, voltou para a minha entrada. É por isso que, geralmente, não é legal você, ah, andou um pouquinho, bota o stop no 0x0, teria saído. Aqui teria até um outro trade, ó, o estocástico sobre comprado aqui, que a minha entrada nem foi das melhores, né? Realmente não foi das melhores, mas como o contexto estava bom, deu certo. Ó, passei um pouquinho aqui de calor, será que vai fazer fundo duplo? Não sei. Foi bem contra mim, né? E aí, depois, bateu meu alvo. Viu como é importante ter o stop técnico? Passei calor, passei. Mas, tranquilo, o risco estava definido. A entrada foi certa, foi boa, poderia aqui. É que, realmente, aí já é movimentação do mercado, né? Bans, depois caiu tudo. Veio no meu alvo. Vamos continuar. Certo? E aí, como vocês podem ver, eu saí às 14h29 e depois às 23h, certo? Então, meu alvo inicial aqui, né? Bateu. E aí, depois eu saí por causa que fez uma estrutura de reversão aqui. Aqui, ó. Eu não... A XTZ continuou, né? Chegou a me dar mais lucro, né? Rompeu até o fundo anterior, eu poderia ter saído bem melhor aqui, com mais lucro, né? Mas o meu alvo estava bem mais para baixo, né? Estava pensando de, quem sabe, pegar esse fundo aqui e fazer um tradezão, né? Como eu já tinha realizado o parcial, quem sabe eu poderia pegar aqui no último fundo, pegar uns 12%, né? Mas aí eu vi essa correção aqui, esse movimento forte, olha como os compradores, né? Quem dos grandes de compra aqui... Aqui apareceu também, mas eu já estava no trade, eu resolvi abraçar o risco e deu certo dessa vez, né? Mas aqui eu preferi já vender, não gostei disso aqui, né? Saí exatamente 23h21, foi aqui... Quando deu essa quedinha aqui, eu aproveitei e caí fora. E foi uma decisão bem sábia, tá? Numa hora aqui, principalmente, eu poderia ter saído já, porque esse pin bar aqui foi muito bonito, foi muito forte, tá? Uma pena que eu não virei a mão para a compra, né? Porque depois a XTZ foi-se embora para cima, tá? Mas, em relação a esse trade, realmente bem simples, tá? Bem tranquilo. E aqui é um exemplo de, você não vai usar todos os pivôs, tá? Porque aqui, por exemplo, a gente tem um pivô de baixo aqui também. Ó. Topo fundo, topo mais baixo. E aqui rompeu o pivô, confirmou, né? Uma tendência de baixa. Mas aqui, quando fechou, já estava muito perto do topo anterior. E aqui, a tendência maior estava de alta. Olha os pivôs de alta. Tá? Então, com o tempo, você vai entender a... A pegar alguns certos sistemas. Mas, em certos momentos, em outros momentos, não. Ok? Mesmo se tivesse entrado, ainda teria dado uma continuidade, né? Mas, quando acontece um candle desse, você não vai lutar contra um candle desse, tá? Um candle muito forte. Compre. Isso aqui eu deveria ter comprado. Inclusive, foi um erro meu. Certamente, eu estava enviesado aí para a venda. E não peguei. Então, isso aqui foi belíssimo trade na compra. Vendo depois, fica mais fácil, né? Mas, a gente tinha uma clara divergência autista, tá? O preço estava divergindo aqui. Fez um pimbarzaço de compra aqui. Dava para você comprar no fechamento, tá? Stop na mínima. E aí, ó. Alvo aqui, alvo aqui. Melíssimo trade, irmão. Então, eu vejo o trade 2 em 1 do trade que eu não peguei, tá? O trade foi bem bom. Eu gerenciei bem. A entrada foi boa. O contexto foi bom. A entrada foi boa. O lucro não foi lá. Grandes coisas, né? Mas, se tivesse um desse todo dia, eu estava muito feliz. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal para assistir. A gente ainda tem mais um monte de trade para mostrar aqui no canal. Vários sistemas de entrada e de saída diferentes. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha na saída. Se as médias poderiam me ajudar. Que o vídeo é meio bagunçado mesmo. Eu peço perdão. Mas, como eu disse, eu estou aqui dissecando o meu trade junto de vocês, né? Ó, o meu trade foi aqui. É, se eu fosse usar média, teria saído aqui, né? Aqui as médias. Quem usa média para operar aqui na compra, teria sido bem feia a situação, né? Nada legal. Embora a média aqui, a mais curta, tu sairia... Aqui ainda não. Tu sairia aqui, né? O rompimento dessa máxima, dessa máxima aqui. Seria no prejuízo. Né? E a entrada, perdendo essa mínima. Né? Não seria legal. Não ajudaria as médias, não. E o estocástico aqui também não chegou a ajudar a operar, né? Que foi price action puro. Só usando pivô e resistência, né? Bem, trade bem em raiz. Enfim, agradeço aí a todo mundo que está deixando os likes, compartilhando, comentando. Está ajudando bastante o canal, pessoal. Valeu. E aí E aí